E aí galera, 8 horas da manhã, estamos quase em São Luís do Maranhão, para 200 km Mas nesse vídeo eu vou mostrar as condições da Rádio 50, está péssima lá de Peritoró Para cá muitos buracos, movimento grande, os carros desviando os buracos, os carretos desviando os buracos De qualquer jeito, são panelões enormes, como vocês podem ver aí, tem que estar fazendo manobra Não há condição de fazer, desenvolver velocidade, isso aí prejudica muita carga, prejudica muito caminhão Possibilidade de quebrar, são vários buracos, então é terrível Hoje é dia 3 de 06 de 2015 Esse aqui acho que é 135, não sei o que vamos ver aqui, porque não tem sinalização, não tem nada Ondulações, buracos, péssima sinalização, completamente abandonada, movimento intenso dos caminhões, motos, carros E sem nenhum tipo de segurança, nenhum tipo de fiscalização, nenhum sinal de obra, nada, absolutamente nada Completamente abandonada, a Deus dará Os impostos altíssimos E essas rodovias federais do nordeste dão um lixo, é muito abandono Você anda um pedacinho assim, que tá mais ou menos, daqui a pouco você encontra É... Muitos buracos, desvio, sem sinalização Tá tudo sem roçaio, ódio, sem nada, 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 um carreiro, um largado Qualquer jeito funcionando, o pessoal desviando pelo acostamento, pela contramão, pra tirar saída dos buracos É muito triste, terrível Péssimas condições Você não... A carga mexe muito em cima, porque você tem que tá desviando o buraco Ah, tem lugares que não tem como desviar, você passa daquele balanço na carreta inteira Péssimo mesmo Dizendo, não, mas tem rodovias piores Claro que tem, é óbvio Tô falando dessa Parece uma estrada secundária de não sei do que Olha, muito, muito, muito desnível, muito buraco O festival de qualquer coisa, ninguém se importa com nada, com sinalização, né Péssimas condições Aqui ainda tá melhorzinho, lá pra trás, eu não filmei, tava muito pior Lá de... Ela não tá boa, toda a extensão não tá boa Mas de peritoral pra cá, tá pior ainda, viu Ali perto de São Marcos, ali, nossa Pensa, isso aí é uma rodovia federal, gente Olha só as condições pra vocês verem Tem hora que não tem como você desviar Ai, meu vinho Você tem que passar por dentro É terrível, gente Isso aí é... Pra carga mesmo assim, não é nada É um descaso Aonde vai tanto imposto, né Vai pagar o IPVA de um caminhão, gente Vai, pra vocês verem Quanto que é caro Vai pagar o IPVA de um bitrem aí Esses... O que que não pedaginho pra cá também, né Já que tu faz pedagem por tudo Olha só As fotos estão meio desmanchados É... Às vezes fazem, ó Vocês podem ver, fazem alguns remendos Mas é inútil É questão de dias Já tá aberto o buraco de novo Tem muita condensação por baixo O salto Um trecho muito ruim, muito ruim E não tem alternativa, né A alternativa que tem é pior que aqui Olha, vocês não estão sentindo Não dá pra ver a profundidade Dessas buracos e das... As ondulações são enormes Vejam pelo banco meu Como que pula, ó Isso aí são ocasionados pela... Elevação dos buracos Galera, se eu... Ai! Se eu ficar mostrando buraco aqui Deus me livre, né Vou tirar isso aí Só pra vocês terem um daí Tá tudo assim, viu Um pedaço muito ruim Se melhorar eu falo depois em algum vídeo Mas é... É um trecho... Bastante ruim Viagem não rende Às vezes a pessoa fica comentando Pô, mas você rodou 500, 600 km durante o dia Como é que vai dar mais que isso, gente? Não tem condições Só de avião É uma semana que eu tô levando de Curitiba até São Luís Claro que tem gente que faz demais Roda durante a noite toda Correndo risco, etc Mas não É... Eu rodo só durante o dia Por causa disso Como é que você vai andar na pista disso aqui? Com esses buracos Com essas crateras Com perigo Abandonado Não tem ponto de apoio Não tem nada Se você quebra um lugar desse aí, ó Você tá... Tá morto Olha só, gente É... Cada buraco Que vocês não fazem nem ideia Não tem pra onde você desviar o caminhão Olha cada pancada que dá Não tem onde você desviar É... Terrível Você desvia... Desvia o cavalo Pega a carreta Desvia a carreta Pega o cavalo É um descaso Ninguém faz nada, né? Ninguém tá nem aí Isso aí Ninguém se importa Quando tiver passando Tá funcionando Isso aí pra... Aí, ó Verba, às vezes Vem verba pra arrumar O que eles fazem Você tampou Faz tal operação Tapa buraco E... Continua assim Porque não é vantajoso Você fazer um asfalto De alta qualidade Porque daí Você não recebe verba Pra mexer nisso aqui Entendeu? Você não tem onde Desviar a verba Então o asfalto é bom Que ele fique quebrando Constantemente Pra que você possa fazer... Ter descaminho, né? É a mesma coisa Se fizer um sapato Pra você Que dure pra vida inteira Pô, que lucro O fabricante vai ter Nenhum, né? Porque você nunca mais Vai comprar sapato E aqui é o asfalto Faz um asfalto De alta qualidade Igual tem na Europa Igual tem na Alemanha Tem na... Em outros países De primeiro mundo Você vai lá Tem asfalto lá Que tem 40 anos Olha, parece que foi feito ontem Isso aí, ó Eles vão consertando Não, precisamos de verba Pra arrumar rodovia Vai lá, verba O cara vem Tampar um buraquinho, ó Mete a mão no resto Então é vantajoso Asfalto ruim É vantagem pra político Porque Ele tem onde direcionar A forma de desviar as verbas Olha só Tá na buraquinha Aí vem a verba Tal Ele vem tampar um buraco Qual foi a recapeada A rodovia Do Maranhão Que liga a cidade e tal Foi porra nenhuma Mentira Vai recapear A conta do vagabundo Do ladrão Safado E o povo brasileiro Tomando no... Caminhoneiros Carro Se fudendo aí no meio Dessas rodovias aí Podre Falta de... De recursos Não é, gente Isso aí Nosso país é muito rico Tem condição de fazer rodovia Muito boa É que é o acaso mesmo É deixado assim Porque funciona assim Tem que ser assim É aquela coisa Se tá certo Se tá passando caminhão Tá bom Que se laça Se você vai levar Estourar mola Estourar pneu Se você vai arrebentar Todo o seu caminhão Se você vai correr risco Eles não se importam com isso O importante pra eles É a arrecadação Valeu, galera Deixa eu parar de chorar aqui Porque não vai resolver muita coisa Mas fica o meu protesto Fica a minha indignação Isso aqui é uma rodovia federal O governo não olha pra isso Porque não tem... Não tem por que olhar É bom que fique assim Assim tem onde direcionar Direcionar o roubo Olha a linha feia Valeu, galera Um abraço